Fala povo, muito bem-vindos ao canal do Bora, esse é o Bora News e trazendo novidades aí pra vocês em 2023 Regras da UCI e tivemos algumas modificações nas regras e algumas novidades E a gente vai apresentar agora pra vocês, pra vocês ficarem por dentro antes que a Copa do Mundo comece Então vocês já tem aí uma noção do que vai acontecer, ainda temos equipe se formando né O Avancini ainda não disse pra qual equipe vai, mas daqui a pouco a gente vai saber isso Então antes disso, a gente vai dar os detalhes que a UCI apresentou aí das modificações que vão acontecer durante a Copa do Mundo para esse ano Então não se esquece, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha comigo e bora com nós povo, porque quem é de Bora? Bom, a principal mudança que vocês até já devem saber é justamente a transmissão A transmissão não será mais realizada pela Red Bull TV, a Red Bull TV não conseguiu entrar na concorrência para a Warner barra Discovery É o grupo aí da Warner que conta com a Discovery Channel e agora a Discovery Channel vai transmitir a Copa do Mundo Ainda não sabemos detalhes sobre qual canal vai passar, mas tudo indica que é para a televisão fechada né Não que a Red Bull seja aberta, mas a Red Bull você baixava o aplicativo aí no seu celular ou no seu tablet e você assistia gratuitamente Então agora o formato passa a ser diferente, a gente ainda não sabe em qual canal vai ser passado e se vai ser aberto ou não Então provavelmente não temos canais da Warner barra Discovery abertos Então provavelmente aí vai passar a ser pago na TV fechada o campeonato e vamos ter que correr atrás para assistir Então essa é uma das modificações para 2023 que já foi anunciado em 2022 meio que sem querer né Já que a Red Bull que falou que não iria mais transmitir a UCI agora que se pronunciou a respeito disso Outra novidade aí que o Enduro e o XCM passam a integrar as etapas de Copa do Mundo Como assim Luiz? O Enduro e o XCM passam a integrar? Da mesma forma que a gente tem as etapas da Copa do Mundo com o XCO Short Track que é o XCC e o DH que é o Downhill Para quem não sabe nos mesmos finais de semana que rolavam o XCO e o XCC também estava rolando o DH né O Downhill na mesma cidade no mesmo circuito tá Então a gente não dava muita atenção para isso mas estava rolando Então agora passa a se integrar também o XCM né Ou seja a Maratona vai integrar esse final de semana vai integrar nesse circuito E também o Enduro né O Enduro vai fazer o misto aí do Downhill com o XCO na pista no circuito do XCO com o Downhill Então a novidade é o Enduro e o XCM passam a integrar no circuito e no calendário do XCO e do Short Track Além do DH que não tinham o costume de acompanhar pelo menos a NOI XC né Mas rolava sempre e também tinha o seu público lá o Downhill Então mais uma novidade é a integração do XCM O XCM que é uma modalidade extremamente divulgada no Brasil né São praticamente todas as provas do Brasil de mountain bike aí São XCM, são Maratona né Então é um número grande de adeptos vamos dizer assim E agora passa a integrar a Maratona O que é que pode modificar isso? Pode modificar que os atletas possam agora ter mais interesse na Maratona Porque vai estar lá todo final de semana ali rolando Todo final de semana não No final de semana de Copa do Mundo vai estar rolando também a Maratona né Então resta saber se os atletas vão migrar Se os atletas vão correr os dois Enfim, não sabemos Mas passa a integrar XCM e Enduro Nos finais de semana que rolar XCO e XCC Então pra finalizar né A gente já falou aí dos detalhes do XCM Que também é um detalhe importante pra nós aqui do Brasil né Visto que como eu falei aí A grande maioria das provas aqui dentro E do interesse do brasileiro é no XCM né Então além do XCM temos também modificações no XCO e no XCC O XCC basicamente é que o Sub-23 também passa a disputar o XCC também tá Então ano passado apenas a elite aí disputava o XCC Desse ano a Sub-23 passa a integrar também Passa a competir no XCC Exemplo, se essa regra tivesse Ano passado Gustavo Xavier, Alex Malacarne, Gil Gil Todos eles iam disputar o XCC tá Pra quem não entende essas nomenclaturas XCC, XCO, XCM A gente já falou sobre isso aqui nesse vídeo aqui Dá uma olhada aí que você vai ficar entendido De todas essas sopas de letras que envolvem o mountain bike mundial tá Outra regra interessante que foi estabelecida pela UCI É o uso dos rádios Agora as equipes podem falar com seus atletas né Utilizando por meio de rádios tá Isso aí pode ser interessante pra disputa Porque pode ter aquele jogo de equipe aí Numa hora determinada que um atleta esteja melhor que outro Então vamos ficar atentos a essas modificações aí E vamos ficar atentos ao uso do rádio por equipes também durante as provas Então é isso povo As mudanças da UCI Comenta aí o que você achou E se tem alguma coisa que vai modificar na disputa ou não Enfim, comenta aí Não se esquece, se inscreve no canal Curte, comenta, compartilha E até a próxima Com mais novidades aqui no canal pra você Quem é de bora povo? Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri